A gente vai mostrar agora a história de duas crianças especiais que estudam a escola municipal Maria da Terra, ali no bairro Floresta, na nossa capital. A Giovanna e a Ana Clara são cegas e estão sendo alfabetizadas em braile. A garra e a força de vontade das meninas surpreendem os professores. Quem conta os desafios e as conquistas das meninas é a repórter Leandra Matos. Persistência, força de vontade, dedicação, vontade de aprender. São o que essas duas meninas mais têm. Gosto dessa escola. Você tem aprendido muito com os professores e com os coleguinhas? O meu sonho é casar, ter um futuro e trabalhar. Essas duas crianças de 7 anos estão sendo alfabetizadas em braile, na escola municipal Maria da Terra, que fica no bairro Floresta. A Ana Clara é mais tímida. Ela quer ser médica. Já a Giovanna é toda desinibida. Quer ser jornalista e já estava até treinando. O que é isso aqui? Isso é microfone? Espuminha é para quê? Ela fica perto da sua boca. Por quê? Para aumentar a sua voz. A alfabetização costuma ser um desafio para quem ensina e também para quem aprende. As meninas estão estudando as letras, números e até já sabem somar. Cada dia, um novo aprendizado. Elas nos surpreenderam, porque elas chegaram com pouquíssima bagagem. E dentro de pouco tempo, elas tiveram a evolução que as outras crianças foram um ano trabalhando com eles para que chegassem onde está hoje. E elas, dentro de três meses, alcançaram todo mundo. Então, evoluíram muito. Atualmente, a rede municipal de ensino tem 42 alunos deficientes visuais. Desses, 18 são totalmente cegos. Os outros possuem baixa ou perda gradativa da visão. A adaptação ainda é um desafio para as escolas. A gente fez adaptações em braile, porque elas ainda estão no processo de alfabetização. Agora, elas estão até avançadas. E alguns recursos a gente conseguiu também junto à secretaria, que aqui na escola a gente já tem a máquina de braile, que elas ainda não conseguem utilizar. E a impressora também, a braile. Mas, por enquanto, como elas estão no processo, a gente utiliza outro tipo de material mais criativo, com brinquedos, ou com cola especial. E isso vai ajudando elas. As salas da escola ganharam identificação em braile nas portas. No recreio, as crianças recebem a ajuda da professora para descer as escadas. E depois, é só brincadeira com os colegas de classe. A cada conquista das alunas, a professora fica orgulhosa. É uma conquista a cada dia. Da mesma forma que elas, quando conseguem alguma coisa, ficam felizes, eu acho que eu fico o dobro. Porque a gente percebe que o ser humano não tem limite, né? A limitação que ele tem, ele consegue passar por cima daquilo ali. E é muito bom, é muito gratificante para mim.